Música Um piloto chega aqui em Porto Alegre com motivos em dobro para comemorar. Além da liderança na tabela, ele também celebra a vitória na corrida pela reconstrução das escolas que foram devastadas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Sabe de quem eu estou falando? Música Felipe Massa Bom, depois que aconteceu a enchente e a gente viu que era uma coisa muito mais grave daquilo que a gente podia imaginar, eu comecei a pensar como fazer para ajudar e logicamente fiz muitas ajudas minhas, pessoal, piques aqui, dinheiro ali e lugar que estavam precisando de ajuda então eu comecei a fazer muitas ajudas como essa, mas não era suficiente e sim pensei em como é que eu poderia fazer algo maior e aí eu comecei a pensar em pessoas, empresas que eu conheço também fora do Brasil tem um patrocinador que é a Richard Miller há 20 anos comigo e aí eu comecei a tentar ligar para pessoas e juntar e explicar aquilo que estava acontecendo e as pessoas abraçaram essa ideia e ajudaram pessoalmente como também num leilão da própria Richard Miller e a gente conseguiu aí uma quantia de mais de um milhão e meio de reais com peças e macacões que eu usei de corridas importantes que eu fiz pela Ferrari sapatilha, luva, então eu consegui bolar e juntar algumas coisas importantes e a gente conseguiu ajudar bastante, o Instituto Cultural Floresta que está fazendo um trabalho excepcional A Escola São Mateus foi a primeira que nós atendemos, nós viemos para cá no final de maio com um mutirão de limpeza, com a ideia de ajudar na faxina da escola e acabamos trazendo para dentro do projeto de volta para a escola a São Mateus como a primeira que nós começamos a ajudar hoje são quase 10 escolas que nós já estamos auxiliando de alguma maneira e nós pretendemos ampliar esse número como a ação voltada para a educação assim como outras que nós fizemos para ajudar famílias que perderam tudo foram milhares de famílias atendidas Então o impacto de toda essa colaboração, de toda essa parceria é fazer com que a escola voltasse, o coração da escola voltasse a pulsar tudo voltasse à sua normalidade e graças a Deus tudo voltou, não só à normalidade, voltou melhor do que antes hoje nós podemos oferecer aqui um ambiente melhor do que a gente tinha antes graças a Deus e graças à iniciativa do Felipe Massa juntamente com o Instituto Cultural Floresta e os outros colaboradores que tanto fizeram para que a gente tivesse aqui nesse momento, esse momento festivo Nós temos hoje o Massa como um padrinho do projeto de volta para a escola o Massa veio a conhecer o Floresta indicado pelo Pedro Bartelli, da Vulca Brás que é nosso amigo e apoiador do Instituto que já tinha ajudado em outras iniciativas então quando veio a sugestão, a ideia de conversar com o Felipe que ele queria ajudar, nós duvidamos, aconteceu a doação aí quando o Felipe nos procurou e disse, ah, eu vou para o Rio Grande do Sul nós achávamos que a corrida não aconteceria Semana passada eu liguei para o Claudio, do Instituto Floresta e falei estou indo para Porto Alegre, que a gente tem a corrida de estocar estou à disposição, que vocês precisarem e aí eles me chamaram para vir aqui na escola Boa tarde a todos O Felipe Massa é renome internacional, então o Felipe Massa é conhecido no mundo todo e trazer ele aqui, a presença do Felipe Massa aqui quem sabe seja um norte para daqui a pouco nós termos aqui dentre eles aqui, um que possa estar também à frente da Fórmula 1, da Stock Car Tenho 7 anos de idade e o meu sonho era ser um piloto Quem sabe ele seja o norteador de muitos corredores de muitas profissões que possam, essas crianças possam vislumbrar no futuro brilhante que elas terão pela frente É uma emoção saber que tem muita gente fazendo parte disso tem muita gente ajudando por todo o sofrimento que eles tiveram e continuam tendo não só as crianças, mas as famílias onde acabaram perdendo suas casas, escola, hospital e muitas coisas importantes Eu acho que é o mínimo estar aqui é o mínimo tentar fazer o máximo para ajudar essas pessoas Então essa mensagem de Felipe Massa aqui para as nossas crianças para que elas possam crescer com isso também nessa questão de ajudar sempre o próximo não se esconder, mas mostra porque tu veio a esse mundo venha para cá, nos ajude ajude outras instituições assim como o Felipe falou ali e é correto isso Então eu acho que o momento não é só estar aqui para ver o que aconteceu e sim também pedir ajuda para que outras pessoas façam parte disso que ajudem com aquilo que puder é sempre importante porque tem muito chão ainda pela frente então a gente sabe que isso é o mínimo que a gente pode fazer e para mim é uma emoção estar aqui ver o sorriso de cada criança um abraço e isso acho que não tem nada que pague uma situação, uma emoção como essa O impacto é isso que vocês estão vendo as crianças felizes, a escola em funcionamento porque tu ter a escola funcionando ali no finalzinho de abril e em maio tudo ficar embaixo d'água e tu ficar na incerteza um mês de como voltaria tudo isso a minha intenção era justamente fazer com que isso voltasse o quanto antes para poder dar o alento para essas crianças e trazê-las de volta e ter esse barulho de escola escola sem criança não é escola Parabéns, agora você vai energizado para se manter aí na liderança da tabela Tem muito chão pela frente tem ainda 5 eventos são 10 etapas mas a gente está indo muito bem a gente está pensando no trabalho corrida a corrida e aqui é mais um trabalho uma corrida importante vamos tentar fazer o melhor para conseguir manter essa liderança mas conseguir continuar nessa briga que a gente sabe que vai até a última corrida do ano